As forças de Israel confirmam que o Hezbollah lançou hoje mais foguetes e drones. Uma das cidades atingidas foi Tiberias, que fica bem ali no norte do território. Teve ataque também vindo, sabe de onde? Do Iêmen. Nesse caso, os militares conseguiram interceptar o míssil. O explosivo foi abatido ainda fora do território israelense pelo sistema de defesa de longo alcance, que é conhecido como Arrow, que é flecha em inglês. E por conta de uma manhã turbulenta, mais uma manhã turbulenta, moradores de várias cidades de Israel acordaram com o barulho das sirenes, Tel Aviv, Haifa, também na Galiléia. Israel revidou esses últimos ataques, que eu contei para vocês agora há pouco. Ao menos nove pessoas foram mortas na cidade libanesa de Sheba, que fica ali próxima da fronteira. Entre as vítimas estão quatro crianças e, segundo a agência de notícias Reuters, as nove pessoas que morreram nesse ataque são da mesma família. Além da fronteira entre Israel e Líbano, o conflito continua na faixa de Gaza. Hoje, um ataque aéreo israelense atingiu uma escola que abrigava famílias deslocadas pela guerra. Pelo menos 15 pessoas morreram. E os militares israelenses afirmam que essa operação tinha como alvo os terroristas do Hamas, que se escondiam nessa área da escola. Então, vamos lá.